Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou responder as cinco perguntas mais frequentes que eu recebo aqui nos comentários do canal a respeito da antecipação do saque aniversário do FGTS. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Para se inscrever, basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se, e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa, e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Então vamos à primeira pergunta. Quem não tem conta na caixa, pode fazer antecipação? Bom, essa antecipação do saque aniversário do FGTS é um empréstimo. Então para você fazer um empréstimo num banco, você precisa ser cliente. Então quem não tem conta na caixa, vai precisar abrir uma conta, caso queira fazer antecipação. Na caixa ou no Banco do Brasil. Pergunta número 2. Tenho R$ 3.000 de saldo. Consigo pegar? A resposta é o seguinte, depende do mês do seu aniversário. Então se você quiser que eu responda essa pergunta, você tem que informar o saldo total que você tem no FGTS e qual é o mês do seu aniversário, porque o cálculo depende dessas duas variáveis. Saldo e mês do aniversário. Ok? Pergunta número 3. Quero antecipar as três parcelas. Posso pagar tudo de uma vez? Não. Por quê? Você vai antecipar o seu saque aniversário de 2020. Vamos supor que você é nascido em dezembro. Vai antecipar o seu saque aniversário de 2021. Saque aniversário de 2022. Então o pagamento vai ser feito na data prevista para o seu saque aniversário em 2020, 2021 e 2022. E o débito vai ser direto na sua conta do FGTS. Então você não pode pagar tudo de uma vez utilizando o seu recurso do FGTS. Você vai pagar proporcional ao número de parcelas que você pegou. Se você pegar uma parcela, você vai pagar de uma só vez. Se você pegar duas parcelas, você vai pagar de duas vezes. E se você pegar três parcelas, você vai pagar de três vezes. Pergunta número 4. Sou nascido no mês de julho. Se eu optar pelo saque aniversário agora, em agosto, recebo ainda este ano, em 2020? Não. Se você é de um mês que já passou, nós estamos em agosto, você só vai receber no próximo aniversário. Ou seja, somente em 2021. Chegamos ao final de mais um episódio. Se você gostou, deixe o seu like. Clique no botão de joinha aqui logo abaixo. Inscreva-se no canal para você ficar bem informado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado. Um abraço. E nos veremos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho